O edital do concurso em piedade já foi publicado. Quem tem ensino fundamental poderá concorrer aos cargos de auxiliar de serviços, motorista, operador de máquinas, operador de motoniveladora, operador de pá carregadeira, operador de retroescavadeira, pedreiro, servente escolar e vigia. Para quem tem nível médio, as vagas são para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, técnico agrícola, técnico de enfermagem, técnico em saúde bucal, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de creche, cadastrador entrevistador do Cade Único, escrituário, monitor de creche, recepcionista, secretário executivo e vigilante sanitário. Já quem tem nível superior concorre a vagas para advogado, assessor jurídico municipal, assistente social do CRAS, cirurgião dentista do PSF, controlador interno, dentista, enfermeiro especialista em estomaterapia, enfermeiro PSF, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico clínico geral 1, médico PSF, médico ortopedista, médico pediatra, médico psiquiatra, médico perito, médico veterinário, nutricionista, professor de educação básica, psicólogo, psicólogo do CRAS e terapeuta ocupacional. A remuneração de quem for aprovado irá variar de R$ 1.302,00 a R$ 10.347,29, para uma jornada de trabalho de 10 a 40 horas semanais. Os interessados neste concurso da Prefeitura de Piedade de Caratinga poderão fazer sua inscrição entre 4 de abril e 3 de maio próximos, apenas pela internet no site do IESP Concursos. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 90,00, dependendo do cargo pretendido. Obrigado.